A floração dos IPs de cor rosa em Belo Horizonte muda a paisagem do inverno e contrasta com o cinza dos prédios. Um espetáculo à parte para quem anda pelas ruas e praças da capital. No meio da cidade, eles transformam a paisagem. Carregados de flores, os IPs criam um clima romântico e são um convite para as fotos, mesmo no corre-corre do dia-a-dia. É uma beleza diferente para a cidade, né? É algo que não tem descrição. Para uma capital, você chega dentro do hipercentro, você encontra uma praça com árvores, com flores belas, né? No nosso inverno, uma primavera atípica, né? O IP é encontrado de norte a sul do país. As flores começam a aparecer a partir de junho e até setembro é possível ver várias espécies nas ruas. Antes de florir, os IPs perdem todas as folhas para dar espaço ao espetáculo das cores. E quando as flores caem, há quem diga que é sinal de que a chuva vai começar. As flores ainda ajudam na polinização por terem uma estrutura que facilita o acesso de beija-flores e abelhas. O tronco da árvore produz madeira resistente e a casca é conhecida por suas propriedades cicatrizantes. O IP também é muito usado na arborização urbana. São árvores que você tem um porte acessível, não são árvores de grande porte. Tem uma copa bem formada e um enraizamento também bastante satisfatório. Temperaturas baixas e clima seco dão longa vida às flores e deixam a natureza mais bonita. E não tem quem não se surpreenda com tanta beleza. Os IPs encantam até a turista alemã. Desde junho, os IPs enfeitam as praças, ruas e jardins da capital. E aqui na Praça da Liberdade, o colorido das flores emolduram dos cartões postais de Belo Horizonte. Deixam a cidade mais bonita, inspiram a gente. Inclusive na minha cidade, eu não sou daqui, eu sou de Brasília, Distrito Federal. Lá também está na época dos IPs amarelos. Então eu saí de lá, de uma beleza, e vim pra cá, que é outra beleza. Esses IPs maravilhosos aqui, com certeza, deixam a gente muito mais feliz. Roberta espera um bebê e escolheu o cenário colorido para eternizar o momento. Na semana que vem eu passo sete meses e eu acho que é um belíssimo lugar pra tirar foto. Não só pelo fato de eu ser gestante, mas eu sempre trago também minha outra filha, a Daniele. A árvore, nativa da América do Sul, sempre chamou a atenção de poetas, escritores e até de políticos. Em 1961, o presidente Jânio Quadros declarou o IP amarelo a flor nacional e a tornou símbolo do país. Amante da espécie, o poeta mineiro Rubem Alves também descreveu sua admiração pelos IPs. O mundo é muito bonito. Escrever é o meu jeito de ficar por aqui. Cada texto é uma semente. Depois que eu for, elas ficarão. Quem sabe se transformarão em árvores. Torço para que sejam IPs amarelos.